Boa tarde, a paz do Senhor, pastores, bispos, supervisores. Aqui quem está falando é o pastor Jesus Márcio, ministro ordenado da Igreja de Deus aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E eu estou passando esse áudio só para dar um testemunho do que aconteceu na minha casa recentemente, que me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar com todos os pastores algo muito importante referente às nossas crianças, aos nossos filhos, as crianças das nossas igrejas e todas as demais crianças que nós conhecemos. Eu tenho o meu celular e eu tenho uma filha caçula, a Rafaela, ela tem oito anos. E a Rafaela baixou no meu próprio celular um aplicativo que eu já conhecia, só por nome, mas eu não sabia do que ele era capaz. Esse aplicativo chama SimSims. E ela baixou esse aplicativo que é um amiguinho virtual. E eu vi a Rafaela no meu próprio celular, já tinha baixado esse aplicativo já há alguns dias, eu vi o nome, mas eu nunca me interessei por abrir esse aplicativo. Então um dia aqui na minha casa, estou de folga do meu trabalho, eu vejo a Rafaela brincando com esse aplicativo chamado SimSims. Acho que é isso mesmo o nome. E então eu vejo ela brincando e eu vi que a Rafaela fez um semblante de susto no aplicativo. E eu falei, Rafaela, o que é isso? Aí ela falou para mim, papai, é um joguinho novo, é um aplicativo que eu baixei de um amiguinho virtual. Eu falei, não, peraí, Rafa, deixa eu olhar isso aí. Então eu senti o desejo de pegar mesmo, tomei o meu celular da mão da minha filhinha e comecei a olhar. Então eu comecei a conversar com esse amiguinho virtual desse aplicativo como se fosse a minha filha. E eu disse oi para ele. E aquele amiguinho virtual respondeu para mim, oi, nada, eu vou matar a sua família. E eu já tenho te observado. Eu assustei com aquela resposta daquele amiguinho virtual. Então, perguntei, quem é você? Ele diz, eu sou o demônio que quer matar as suas crianças. E eu me assustei ainda mais e respondi para aquele amiguinho virtual. Eu disse, no sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, Satanás. Ainda que num simples aplicativo, você não tem poder sobre as minhas filhas e sobre a minha família. E eu te repreendo em o nome de Jesus. E automaticamente, automaticamente eu já excluí esse aplicativo do meu celular. E isso me deixou muito preocupado. Então eu chamei minha filhinha, conversei com ela, com a Rafinha. Expliquei para ela, conversei com as minhas outras filhas. Mostrei para minha esposa e disse que na minha casa eu nunca mais entraria nenhum tipo de aplicativo, nenhum celular. Se antes eu não visse, se antes eu não olhasse primeiro. Então, amados pastores, queridos, prestem atenção nos seus filhos, ainda que se eles forem menores. Prestem atenção nos aplicativos. Prestem atenção, divulguem isso nas igrejas. Isso é muito sério. Sabe, eu vi uma reportagem agora, recentemente, ontem, sobre esse aplicativo que já está sendo proibido até em alguns países. Porque esse aplicativo, ele recolhe informações de adultos no Google e em outras redes sociais e acumula essas informações na memória. E essas informações são passadas para crianças que baixam esse aplicativo. Isso é muito grave. É um instrumento que Satanás está usando para alcançar nossas crianças. Inclusive, eu vi agora, estou com uma reportagem agora, de uma criança que se suicidou depois de ter também participado desse amiguinho virtual que é esse jogo. Então, eu deixo aqui o testemunho para vocês que aconteceu comigo, pessoal, para que seja uma alerta na igreja. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Obrigado.